Música O motoboy do Deriv, ele comigo eu Ele também comigo eu, o motoboy do Deriv Ele também curtiu Tipo em copa com o motoboy do Deriv Vou pedir Deriv hoje Pra brincar Seu naite supereiro, faça um Tem como construir aqui uma cabine Pra eu ficar com minhas naipes Vendo quem passa aqui Se é alemão, mete o bala Faça uma cabine pra mim aqui Vou ficar com minhas Como eu não peguei arma, vou ficar com minhas naipes A doze lombedeira Doze tiros por minuto Faça minha porra Minha corrupção Eu vou ficar de snipe Vê os alemão que passa Ei carinho Desculpe o incômodo Estou aqui pra falar com tu Sim Pode sim me ouvir? Ai Diga maconheiro, eu estou à sua disposição Então diga o que foi O que foi? Fala porra Ontem é Eu estou só daqui, só de Araba Saudita Sem vir passar umas férias Sem vir na casa de tu Mas ontem eu procurei nas favelas Se tinha macon Não Não tinha Nunca nenhum Tem falta Onde que estou? Eu tenho cara de marginal Eu tenho cara de vagabundo Eu tenho cara de vagabundo Eu tenho cara de você Eu tenho cara de vagabundo Eu tenho cara de você Eu te põe Rapaz Você põe de minha cara Eu sou sujeito homem Você põe de ser da cara da porra Eu te põe Marquinho, Marquinho Faça o favor, Marquinho Na moral Faça o favor Dê a benção de Zói Deus te abençoe, saca Oi Cadê Juca? Como é que é? Ele põe de Chico Gunha Que desgraça Quem foi que botou Chico Gunha nele, rapaz? Eu Eu não piquei ele não, rapaz Eu falei com ele Marquinho, senta aqui Falei assim Eu sento aqui Ele sentou, velho Aí eu fui pegando assim Pelas calças dele, velho Pra ajeitar a roupinha dele, velho Pra ajeitar o cinto todo Ele falou Pô, você passou Chico Gunha pra mim Foi desgraça Que passei Chico Gunha pra você, rapaz? Eu fui pegando, rapaz Fui pegando no amor, meu irmão Pegando na gratidão, meu irmão Pra me denunciar por quê, rapaz? Pra eu imaginar você, Marquinho Eu sou da equipe de Donald Trump, rapaz Eu atiro o bazuba com o O mal você achar que eu sou Como é que é? Bata! Eu acredito o pau na boca, rapaz Quando passar por mim, dê a benção, velho Tem que me respeitar, rapaz Rico sou eu, rapaz Vai cortar essa desgraça aí Se eu descer aí Eu dou uma bicula pra escada Que você vai voar junto com os caras Vai com chave de fenda Alicate sua desgraça Vim cortar, meu irmão Pô, meu irmão Vim cortar minha luz, meu irmão Eu atraso só, meu irmão Um mês só que atrasou, rapaz Quem vai cortar essa porra? Você atrasou um mês, meu irmão Fiquei duro É quarentena É pandemia Esse dinheiro, rapaz Corte aí pra você, meu irmão Eu corto você, rapaz Você não pode ver o que quiser, rapaz Os caras vão ficar sem energia, velho Vou botar energia só lá, rapaz Eu quero ver você cortar energia só lá, rapaz Energia de rico, rapaz As plaquinhas em cima do terrado Eu vou botar E você vai ver cortar, seu curro Pai Não corte minha luz Que eu quero assistir Telecâmbio, rapaz Quero assistir vindo direto Quero assistir brasileirinha Vai cortar, hein Sou amigo do seu pai, rapaz Conheço o pessoal da luz lá Da Coelba Eu atrapalho na Coelba, meu irmão Eu que deixei no exemplo pra passar valor todo, rapaz Eu vou botar uma energia só lá que você vai cortar, rapaz Porra Porra Corte Graça Cara da Coelba tá sem gratidão por mim, né Tá sem carinho por mim Tive maior gratidão por eles Faça o fio terra Bota o positivo no negativo Positivo com positivo e no Poca Bota o negativo com positivo e no Poca Bota o negativo com positivo e no Poca Bota o negativo com positivo e no Poca Porque eu tenho a remanha Tive maior carinho com eles, me desrespeitou e vou descer essa porra Vai cortar a luz mesmo Ou eu vou ter que derrubar você daí Derruba o seu movimento Como é que vem cortar a luz Moral vai fazer o que aí É, lâmpada de LED Ah, opa Porra, velho Eu já pensando na agressão Vai botar lâmpada de LED aqui na minha rua Meu irmão Muito obrigado, velho Que a gente é sujeito homem, a gente arrebenta mesmo Eu sou homem em cima de outro homem Aí os parceiros aqui O Diorvaldo Viga vai botar a luz de LED Porra Porra, CM Na gratidão, burro rei Muito obrigado, velho A CM vem aqui sumo da rua Luz de LED pra favela